MEIO DIA EM BASÓDIA Zuzu, você baixou o aplicativo da Panflix via QR, é isso? Eu baixei, muito bom, tá bem didático, tá bem os ícones separados, jornalismo, entretenimento, tem a nossa face lá e deixa a gente feliz, né? Quando você tá num aplicativo, não estamos na Netflix, mas estamos no Panflix. Estamos modernos, né? Bem melhor, é do outro naipe. Exatamente, você continua na Zé Live, não é isso? Zé Live de Oliveira. Zé Live de Oliveira, você continua acompanhando tudo quanto é live. Você viu, ontem eu tava numa live de uma cantora americana, Zé Live de Oliveira. Mas agora nós temos esse quadro que é, quem sabe faz a live, o louco bicho, grande Faustão. São lives da Deep Web, lives que deram errado, você já viu várias aqui. Sim. Mas agora, você viu que teve as lives do sertanejo e eu pensei assim, por que não live de stand-up? Tem uma nova modalidade, live de stand-up. Aí você me fala, qual o humorista que fez? Dani Calabresa? Não. Dilma Rousseff. Eu queria presentear a nossa audiência com a Dilma falando do álcool gel. Live da Dilma Rousseff. Um país que produz mais álcool etanol no mundo não é capaz de produzir gel, um álcool pra poder levar as populações a ter, quando não tem água, ter acesso a álcool. Quando não tem água, ter acesso a álcool. Se você compreendeu, querido ouvinte, telespectador da Panflix, você traduz. Agora a Dilma, ela tem uma dificuldade. As pessoas, quem é tiozão, Emílio, pra fazer live, é difícil. Então eu queria mostrar a primeira live da Dilma, quando ela abriu, ela não sabia que ela tava ao vivo. Eu gostaria aqui de presentear também. Falando com a filha. Como é que a Dilma lá, vamos lá, vocês têm aqui, vamos lá. Se não tiver, olha lá. Ela tá ao vivo, né? Cara de brava. Cara de brava. A Dilma é muito brava. Ela abriu a live. A Dilma e o Bolsonaro são dois bravos. Nós estamos tentando avisar, né? Quando você abre a live, né? Não. Ela tá conversando no telefone, com um iPad, uma coisa horrorosa. Paulinha, eu estou te dizendo que não tá, Paulinha. Você quer... A Paulinha. É a Paulinha, né? E daí, então, o que que você acha? Tentando fechar a Dilma na rádio. 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 O que que é? Eu sei, mas eu tô vendo. Não tem nem a cara do Nico, aquela pequenininha. Nem o pedido, nem nada. O que sempre acontece. Pode encerrar, porque é longo. Ela vai ficar umas três horas. A gente não vai ficar acompanhando. Mas é deselegante quando a pessoa abre ao vivo, né, Emílio? É meio que aquelas avós do WhatsApp que não sabem mandar o áudio. Sim. Essa é a nossa Dilma Rousseff. A turma da hebraica, de Daniel Zucca. Falou em hebraico pro Delar e respeitar a quarentena, viu, Delar? Isso aí. Hebraico pra você. E respeitar o horário também. Você que tá aí, barbeiro clandestino. Isso. A gente vai contar as histórias. Barbeiro clandestino. O nosso barman das baladinhas que leva a gin tônica pras blogueiras. Sabe o que ele tá fazendo? Ele tá cortando o cabelo. Não. Ele tá mandando no grupo coisas clandestinas. É mesmo? Igual na Lei Seca tinha aqueles bares clandestinos. Serviços clandestinos. Ele tá aliciando serviços. Você é um vagabundo. Temos também um vídeo diretamente de Miami. Nosso querido Beto Bezerra. Vamos lá pra Miami. Betinho Bezerra. Gostei do nome. Alô Miami. Betinho é com você. Ah, Matinho. Olá, turma do Pânico. Tem 25% só da capacidade dos seus restaurantes abertos. Na parte externa. E quando você tá na parte interna, você é abrigado a utilizar máscara. É meio difícil comer de máscara, mas é assim que tá sendo feito. Obrigado. É difícil comer de máscara. É, é difícil. Eu gostei. É, deve ser, né? Eu gostei. Você vê que o nível dos nossos ouvintes é bom. Você sabe que eu gostei. Eu fiquei imaginando. Eu gostei muito desse detalhe. Olha, é muito difícil comer de máscara. É que nem quando eu fui comprar a máquina de lavar. Eu perguntei ela, lave e seca? O cara, sim, mas não ao mesmo tempo. Muito bem. Se você tiver o seu vídeo, mande pra gente, arroba o programa Pânico, você que tá fora do Brasil. Muito bem. Então, use máscara. E me parece que agora, tudo bom, Tiago? Tiago Muniz tá aqui com a gente, direto da Central de Jornalismo da Jovem Pan. E ele tem as informações a respeito das novidades aí do coronavírus. sempre parece que a partir de agora é obrigatório. Inclusive, a gente teria que estar usando aqui. Não, não. Aqui dentro, não. Em lugares públicos. Sair na rua, transporte público. Dentro do carro. Estações. Dentro do carro, não. Dentro do carro, não. Você não sabe direito. Você deu uma juntada. Ninguém sabe direito. Não, não, não. Ninguém sabe. Tem ali. Tem uma lista. Elevador. Ninguém sabe. Não. Bom, acabou de ter uma coletiva agora há pouco na Prefeitura de São Paulo. Rodízio a partir de segunda-feira, dia sim, dia não, dia... Que nem hoje. Hoje é dia 7. Placa ímpar. Pode circular carro com final placa ímpar. Amanhã, dia 8, só pode circular carro de final placa par. Mas, assim, até usei um bom exemplo. Porque é a partir de segunda-feira. Mas então, vamos pôr. Dia 11, placa ímpar. Dia 11 circula. Carro com placa final 1, 3, 5, 7 e 9. Dia 12. Final placa par. Placas 0, 2, 4, 6 e 8. O rodízio vale por 24 horas e vale para a cidade de São Paulo inteira. Não só para o chamado centro expandido. Aí eles vão ganhar uma multa. Aí vão multar. Desculpa a pergunta. Aí vão multar gostosamente. Maravilhosa. Como é que a gente vai trabalhar aqui? Uber? Vou aplicar aqui. Aí o cara vai para o transporte público. O problema é seu, meu amigo. Vem de ônibus. Aí enche o ônibus. Não, acho que quando for ímpar, você vem, para, gente. Tem que meter o carro. A gente tem que revezar. Faz igual eu vendo skate. Dia do mês. Dia 12. Dia 12. Dia 12, placa par. Final par. Dia 13, placa ímpar. É que pode. Dia ímpar, pode. Ímpar, não dá mais, né? Você tem o dia 31, dia 1. Você já pensou nisso, seu Thiago? Não, eu não. E no dia 31 e dia 1? Não, não, não. E ano de 6? Sério feriado. E no dia? Não, 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 não. É o quiz do Covas. Não, eu quero que o Covas fale. Liga lá para o Covas. Eu vou dizer para você. Eu nunca vi uma gambiarra. É. Uma bananada. Eu vou falar para você. Nós brasileiros, nós gostamos de uma gambiarra, mas essa aí que os caras estão fazendo. E dia 31 e dia 1? Pelo que se coloca no circulo. Ou seja, o cara do dia... É um ponto importantíssimo que você está avontando. É um ponto importantíssimo que você está avontando. Porque ele não é da prefeitura. Dia 31 e dia 1? Eu estou colocando o que eles estão dizendo para vender a ideia, no caso, né? Agora, o que vai acontecer disso, na minha visão como economista? O cara vai continuar saindo. Aí vai sair de ônibus, vai aglomerar ônibus. É pior, é pior. Vai diminuir o trânsito. Então, na hora que a CT vai falar, olha, tem menos trânsito. Mas vai ter pessoas mais próximas. Não me parece muito inteligente isso. Eu, por exemplo... Não, tipo, muito inteligente. Não está entre as 10 atitudes mais brilhantes que eu já vi na minha vida. Não, isso aí é muito complicado. Porque, por exemplo, eu não sei qual é o tempo útil da máscara. Acho que ninguém sabe. Quanto tempo... Hora? Se fala... Se fala... Três horas. Já começou bem. Três horas. Hoje... Vamos conversar com o secretário executivo do Ministério da Economia. Você sabe quanto tempo dura a máscara? Marcelo Guarariz. Dura um irlandês. A máscara, eu te falo, três horas a máscara descartar. Olha a máscara que ele arrumou aqui, ó. Essa é do Hannibal Lecter. É, do... Parece dos inocentes. Parece um ralo, olha lá. E você põe em casa no cachorro também. Isso é máscara de cachorro. É uma focieira. Não sei. O secretário, Emílio, só colocar a hashtag aqui do Paim, que é 02 do Pânico. Porque ele é o 02 do Paulo Guedes. Ele é abaixo do Paulo Guedes. Ele é abaixo do Paulo Guedes, então, para viralizar... É 01, então. 02 para... Não, 02. 01 é o Paulo Guedes. Paulo Guedes é o 01, ele é o 02. Mas se ele é o 02 da economia, ele é o 01 do Paulo Guedes. Tá errado aí, ó. Pô, tá vai brigado. Se o Paulo Guedes é o 01, ele é o 02. Isso aí já tá fechado, esse rodízio maluco. Tá fechado. Anunciarão hoje, segunda-feira. Segunda-feira, tomar o de data. É o famoso dia 11. Dia 11. E como é que a gente vem trabalhar? Vou ter que alugar um outro carro, um viditado. A gente vai fazer... É bem complicado isso aí. Porra, parabéns, viu? É. É, principalmente para os trabalhadores. Já 11, então, quem pode... Quem tem que trabalhar? Peruína da Jovem Pan. É o que eles... Por eles. É o que eles estão colocando antes do fechamento. De fato. É o que temos no cardápio. É o que temos no cardápio. É assim, é... Isso é muito contestável, muito discutível, mas é o que eles colocaram. Olha... Parabéns. É brilhante. É brilhante. É brilhante. Obrigado. Parabéns. Já tava facião. Já tá fácil. Já tá... É. Agora vale. Já tá tranquilo pra gente. Pessoal do Uber, pessoal do Rappi, tá pedindo um bolo. Só, professor, um pequeno detalhe. Uber não pode. Táxi tá liberado. Vence rodízio. Uber não. Tem caldo de aplicativo. E Rappi também tá no cardápio. Essa aqui é a área, cara. A gente faz muita pergunta.